É isso aí galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo, estamos sabadão de sol aqui em Boituba na Queda Livre e vamos fazer um salto duplo agora com a Nayara. Diz aí menina! Oi, do céu! Beleza? Conta pra gente aí, primeira vez aqui em Boituba? Primeira vez, a gente está vendo com as pessoas. E da onde surgiu essa ideia doida de salto de paraquedas menina? Eu já estou. Eu sou. E essa já está. E essa já está passiva do mundo, mas depois, então a gente tem que começar a depurar. Vamos conhecer como que é a Queda Livre agora? Vamos! Nayara! Pode ir aqui, olha aí! Oi Nayara! Oi Nayara! Aqui! Oi, menina, Nayara! Ó! Vamos fechando! Nayara! Vamos fechando a metade do caminho! Vai deixar, né? Tá com o pedido dobro ainda! Não, 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 olha aí! Vai deixar, né? Vai deixar, né? Vai deixar... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL